O Ministério da Saúde da Palestina informou que ao menos 11 pessoas foram mortas por uma operação do exército israelense iniciada na terça-feira em Jenin, na Cisjordânia. O órgão detalhou que uma das vítimas é um jovem de 17 anos que foi atingido por um tiro no peito. O exército israelense havia anunciado na terça uma incursão contra uma fábrica de explosivos. A força afirmou que prendeu vários suspeitos, confiscou armas e munições e destruiu muitas infraestruturas terroristas. Quatro soldados israelenses ficaram feridos na operação. A violência se intensificou na Cisjordânia ocupada após o início da guerra entre Israel e Hamas em Gaza, no dia 7 de outubro. Segundo autoridades palestinas, mais de 280 pessoas morreram desde então por disparos israelenses e ataques de colonos na Cisjordânia, que é ocupada por Israel desde 1967.